Olá, queridos amigos e amigas, está começando Poesia e Recitação, aqui é a da Alberto Nascimento. Desde agora, sejam todos bem-vindos. Ser mordomo no sentido existencial refere-se a assumir a responsabilidade de cuidar e gerenciar os recursos, talentos e responsabilidades que a vida nos oferece. Com a intenção de beneficiar não apenas a si mesmo, mas também os outros e o mundo ao redor. Ser mordomo, portanto, é viver com a consciência de que nossas ações têm consequências mais amplas e que temos o dever de usar nossos recursos e habilidades de forma que beneficiem a coletividade e honrem a confiança que nos foi dada na administração desses recursos. Gabriela Mistral foi uma poeta, educadora e diplomata chilena. Ela é uma das figuras literárias mais proeminentes da América Latina e é a primeira latino-americana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1945. Sua obra é conhecida por explorar temas como amor, maternidade, tristeza e a natureza, refletindo muitas vezes suas próprias experiências de vida e sua profunda conexão com a cultura latino-americana. Mistral foi a primeira mulher latino-americana a ganhar o Nobel em 1945. O Prêmio reconheceu sua poesia lírica que, inspirada em poderosas emoções, fez de seu nome um símbolo das aspirações idealistas do mundo latino-americano. Mistral continua a ser influente na literatura e na cultura latino-americana. Ela é lembrada não apenas por sua poesia, mas também por seu compromisso com a educação e seu impacto como uma figura pública respeitada. Hoje leremos A Imensa Alegria de Servir. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem. Serve o vento. Serve o sulco. Onde houver uma árvore para plantar. Plantar a tu Onde houver um erro para corrigir. Corrige o tu Onde houver uma tarefa que todos recusem. Aceita a tu Ser quem tira A pedra do caminho O ódio dos corações E as dificuldades Dos problemas Há a alegria de ser sincero e de ser justo Há, porém, mais do que isso A imensa alegria De servir Como seria triste o mundo Se tudo já estivesse feito Se não houvesse uma roseira para plantar Uma iniciativa para lutar Não te seduzam as obras fáceis É belo fazer tudo que os outros se recusam A executar Não cometas, porém, o erro De pensar que só tem merecimento Executar as grandes obras A pequenos préstimos Que são bons serviços Enfeitar uma mesa Arrumar os livros Pentear uma criança Aquele é quem critica Este é quem destrói Sê tu quem serve Servir não é próprio Dos seres inferiores Deus que nos dá fruta e luz Serve Poderia chamar-se O servidor E tem os seus olhos fixos Nas nossas mãos E pergunta-nos todos os dias Serviste hoje? end Madame Ou Juad Ou Juad Ou Juad Ou Juad Ou Juad Ou Juad Obrigado.